Baby Bus Clica aqui pra se inscrever! Oh não! É um super panda! Super panda! Super panda! Ufa! O super panda é incrível! Eu quero ser como ele! É! Do que eu preciso para virar um super herói? Isso! Um super herói precisa de uma capa! Oi! Ei leitinho! Você pode me dar um pedaço disso? Tudo bem! Mas não pega muito não! Eu vou fazer uma pipa com o que sobrar! Ah! Ah! É! Eu sou um super Donnie! Ah! 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 Meu tecido! Não posso fazer uma pipa com isso! Donnie! Oba! Meu castelo está pronto! Ah! Viva! Viva! Eu sou o super Donnie! É! Uhul! É! Sou o super herói mais rápido do mundo! O meu castelo! Tony! Você não é um super-herói! O quê? Eu não sou? Eu tenho uma capa e eu sei correr muito rápido! Por que eu não sou um super-herói? Todos os super-heróis são fortes, então se eu levantar o saco de farinha, seria um verdadeiro super-herói! Agora tá prontinho! Bolinho! Eu preciso desse saco de farinha! O que você tá fazendo? Me fala! Eu sou um super-herói! Larga isso agora! Larga! É perigoso! Ah! Ah! Você viu como eu sou forte? Sou um verdadeiro super-herói! Sou um super-Done! Doni! Você não é um super-herói coisa nenhuma! Eu sou sim! Eu tenho uma capa, eu corro rápido e eu aguento um enorme saco de farinha como esse aqui! Você estragou o meu bolo! Eu não tive intenção, bolinho! Você teme sim! Você estragou meu tecido! E o meu castelo também! Super-heróis nunca fazem essas coisas! Me desculpe, pessoal! Eu acho que eu não posso me tornar um super-herói, afinal! Vamos brincar ali! Vamos! Eita bem! Eu acho que você tem um super-herói... Eu acho que você tem um super-herói... Ai, te acorda, te acorda, te acorda As balas estão em perigo Alguém ajuda a sucar Espera um segundo aí Aí vou eu, Super Donnie Ajudando todo mundo que está em perigo Não se preocupe, vou te ajudar Não tenho medo, hora de ir, Super Donnie Tô bonito, você foi incrível Obrigado por nos salvar Agora você é um verdadeiro super-herói Sou? Sério? Você foi muito corajosa e salvou as balas Você é um super-herói, Donnie Então, eu posso ajudar os outros para virar um super-herói de verdade Eu sou o Super Donnie Crianças, não é difícil ser um super-herói Se você ajudar pessoas que precisam, você já é um super-herói Eu sou o Super Donnie